Olá, amigo músico! Sou Betinho Miranda e esse é o canal Músicos Católicos. Seja muito bem-vindo a você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal e a você que já está há mais tempo. Muito obrigado pelos seus comentários, seus likes e por estar acompanhando conosco aqui. Se você é novo, inscreva-se, faça parte da comunidade Músicos Católicos. Estamos a cada dia mais crescendo, nos tornando amigos e cada dia compartilhando experiências e novidades. Trago hoje uma sugestão para o Salmo 12, do terceiro domingo do Advento. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fique comigo até o final então e vamos para o vídeo. Exultai cantando alegres habitantes de Sião Porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel Eis o Deus meu Salvador, meu confio e nada temo O Senhor é minha força, meu louvor e salvação Com alegria beberês, o banancial da salvação Da salvação Exultai cantando alegres habitantes de Sião Porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel Exultai cantando alegres habitantes de Sião Que direis naquele dia Dai loucores ao Senhor Invocai seu santo nome Anunciai suas maravilhas Entre os povos proclamai Que seu nome é o mais sublime Que seu nome é o mais sublime É o mais sublime Exultai cantando alegres habitantes de Sião Porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel Vai cantando alegres habitantes de Sião E cantando alegres habitantes de Sião Porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel Exultai cantando alegres habitantes de Sião Exultai cantando alegres habitantes de Sião Porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel Exultai cantando alegres habitantes de Sião Porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel Vocês perceberam aí que na terceira estrofe Como ela tem quatro linhas A gente trocou um pouco a melodia no final Então é só você aprender essa última diferenciada das outras Que tá valendo Se você gostou, deixe aquele gostei, aquele joinha aqui embaixo Seu like é muito importante para o canal Para crescer cada vez mais Assim o YouTube vai saber que você está gostando E vai também mostrar para outras pessoas que têm interesse nesse tipo de assunto Se você não é inscrito ainda Mais uma vez eu peço Insisto a você Inscreva-se no canal Faça parte do nosso grupo aqui Músicos Católicos Deus te abençoe E até a próxima Tchau 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 Tchau